Estamos na nova loja André Carro. Olha aí, a casa é sua, pode chegar. Olha esse estoque, olha essa loja, loja novinha esperando por você aqui no primeiro piso do Portal Autoshop. Esse aqui é o Fabiano, separou três ofertas pra você da TV do Carro, não é isso, Fabiano? É isso, vamos lá, agora estamos no primeiro piso. Vamos começar aqui desse lado aqui, olha que carro bonito. Um Kicks 2017 lindo SL, a versão mais completa. Ela vem com câmbio de 360 graus por apenas 71.800, viu? Pato palmas pra essa oferta, hein? Palmas pra essa aqui também, ó. Honda Fit, ó. É ele, hein? O Honda Fit. Olha que carro lindo, 2015, lindão, por apenas 49.900. Agora, para tudo, para tudo, porque tem raridade. Olha só essa cor, olha a estrutura desse carro. É uma raridade. E por que que é a raridade, Fabiano? Imagina só, esse carro é única dona. Única dona. Única dona, é isso, ninguém tem aqui no Portal. New Fiesta 2016 lindo por apenas 39.900. Olha, são só três ofertas, mas você já viu o estoque, né? Tem um estoque muito variado e um estoque muito bom, porque eles têm carro de qualidade. Aliás, confiança e qualidade há 16 anos. Sempre aqui na André Car. André Car.